Eu queria ser médica, não é? Mas também senti uma grande paixão pela moda. Sempre quis trabalhar com crianças, acho que é uma paixão que sempre tive, elas são o nosso futuro, então sempre quis ajudá-las a crescer e a aprender. Enfrentar o tráfico todas as manhãs, quando tenho de ir para a escola, é horrível. Adorava ler o diário do meu avô, porque ele é uma pessoa super inteligente, então sei que aprenderia imenso com ele. Minha noite perfeita seria passada com alguém com quem eu gosto, numa praia, com uma lua cheia, com o céu estrelado e assim, maravilhosa. E aí, Jay, bailei com uma dama ontem. Que me fez? Nada, Roshana, tua, não é nada. A minha, carga! Yeah! It's DJ Nation! Evolution! Quero da Rashida! Get ready! Get ready! Dama! Por favor, deixe-me explicar O que fez colar em ti Foi teu jeito de dançar Fizeste-me viajar Fizeste-me delirar Fizeste-me a sonhar Não sei te explicar Se vou usar o que estás em ti Vou fazer-me viajar Eu acho que foi aquela da Rashida Sensual 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 Eu acho que foi aquela da Rashida Fizeste-me a sonhar Se liga o telefone, se liga que meu amor a hoje são nós dois Baby, são nós dois Minha amor, chame o teu coração Meu amor, chame o meu coração Que ela tem sangue, que você sabe o que Entendendo, baby, não lente Relaxa, relaxa, relaxa Baby, não tem que me preocupar Devagar, devagar, devagar Não passa tempo até pra mañar Vivi a buscar trabalho Um pouquinho mais de amor a hoje são nós dois Som nós dois Se liga o telefone, se liga que meu amor a hoje são nós dois Som nós dois Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau